E amanhã também, atenção torcedor comercialino, o Comercial Futebol Clube faz aniversário. O Leão completa 99 anos de história. O clube não vive um bom momento, tá certo. Quase sem chances na Copinha, 24 anos longe da elite do futebol paulista. Mas o EPTV Sport não deixa de reconhecer a tradição do alvinegro. Vamos recordar alguns bons momentos do time do Jardim Paulista. Tudo começou no dia 10 de outubro de 1911. Nascia o Comercial Futebol Clube, fundado por um grupo de pessoas ligadas ao comércio. A maior glória foi em 1966, um time de respeito que conquistou o terceiro lugar no campeonato estadual. Pelé dizia que o zagueiro Peter do Comercial foi o seu melhor marcador. Além de Peter, desfilaram no estádio Palma Travassos, craques inesquecíveis. Como Leão, Paulo Bim, Jair Bala, Carlos César, Mauricinho. O atacante Didi. O meia Glauco. Petróleo. Eu já fiz um gol no Fantástico, em 87, em São Paulo. Foi um gol bastante bonito, mas igual a esse eu não fiz. Esse foi muito mais bonito que aquele gol. E o tradicional come fogo? Jogos com casa cheia, muito disputados. Às vezes o clássico esquentava tanto que era difícil segurar os jogadores. Reparem nessa briga entre Luiz Alberto do Comercial e Edivaldo Botafogo. 9 de setembro de 1984. Em 86, goleada para cima do Corinthians. 4 a 0 no Palma Travassos. 5 a 4 contra o São Paulo no Morumbi. Mas 86 traz mais tristeza do que alegria. O comercial é rebaixado. O clube briga na justiça para permanecer na primeira divisão, alegando que 15 de Jaú e América de Rio Preto fizeram um jogo combinado para prejudicar o Leão do Norte. Anos mais tarde, Zé Duarte, que era o técnico do 15 de Jaú, no jogo em que ficou conhecido como Cambalacho, reconheceu que houve resultado arranjado entre os dois times. Tropeços e conquistas. 99 anos com uma torcida apaixonada, que não abandona o clube. E vive cada dia na esperança de ver o time de volta para a elite do futebol paulista.